Oi, amoris! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês os batons mates líquidos do momento, nacionais. Então tem muito batom legal, muito batom bonito, com qualidade boa e nacionais, que é o melhor, então, super fácil de encontrar, né? E falando em super fácil de encontrar todos esses batons aqui, vocês encontram no site Maquiadoro. Eu vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. É isso, eu espero muito que vocês gostem das dicas, eu sei que vocês adoram batons, eu também amo, e essas cores são lindas, então eu não podia deixar de trazer essa dica aqui pra vocês, compartilhar quais são os meus favoritos do momento. Se é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra receber os próximos vídeos e deixa um like se tu gosta de batom e vamos lá começar. Então, meu primeiro batom preferido aí que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da Max Love, número 87. Ele é um batom 12 horas, então ele tem uma durabilidade muito boa, ele dura muito tempo, e essa cor aqui é muito linda, gente. Ele é um rosa puxado pro roxinho, e eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho dele, ele tem cheirinho de uva, gente. Ele é muito cheiroso. E assim, eu super me surpreendi com a qualidade dos produtos da Max Love. Todos os produtos têm uma qualidade muito boa, e uma coisa assim que chama atenção, além da qualidade, é o cheirinho dos cosméticos. Então, esse batom aqui não poderia ser diferente, tem um cheirinho muito gostoso de uva, e ele dura muito nos lábios. Eu amei essa cor aqui, então é um dos meus batons preferidos do momento. O próximo batom que eu tô amando no momento é esse batom aqui da Latica, que é outra marca que eu amo. Esse aqui é número 5, e ele é um nude mais puxado pro laranjinha, assim, vamos dizer. E eu tô apaixonada nessa cor. Ela é muito versátil, eu uso tanto durante o dia quanto à noite. É um batom bem versátil mesmo, e ele fica muito lindo, e também tem uma durabilidade. Então, é um batom, assim, que tem um preço muito bom, é nacional, fácil de encontrar, né? E também tem muita qualidade, e dura muito. Próximo batom que eu tô amando é dessa marca RK by Kiss, Forever Matte, cor Angel Wint. Eu não conhecia esse batom aqui, e eu tô amando, ele é bem parecido com os batons da Kylie Jenner, gente. E assim, ele tem uma cobertura muito boa, ele é super macio nos lábios, eu amei essa cor, dá pra usar muito, porém, ele não dura tanto assim. Mas o que compensa é que ele é super aveludado, então ele é muito confortável de usar, ele não deixa a boca seca como outros batons, sabe? Então ele é muito bom nesse sentido. E também, ele tem uma cobertura muito boa. E gente, olha só, ele parece muito com os batons da Kylie Jenner, né? O design. Então, eu amei essa cor, tô usando muito. E uma coisa muito interessante de eu mostrar pra vocês, é que o aplicador dele é em formato de L, tá vendo? Então, ele encaixa bem nos lábios, e por conta dele ter esse formato, a pontinha dele é bem mais fininha, então dá pra fazer o contorno dos lábios. Então, ele se torna muito mais prático na hora de aplicar. Então, eu gostei muito desse batom, eu não conhecia, e tô usando direto. Eu adorei essa cor também, ele é um nude rosadinho, assim, super versátil, e eu tô amando. Próximo batom que eu tô adorando é o Avelã da Ricoste, que é esse aqui que eu tô usando. E eu amo essa cor de paixão, eu acho uma cor muito bonita. Ele é alaranjado, assim, e essa cor tá super em alta, super tendência, e eu acho que fica lindo pra qualquer tipo de pele. Eu usei ele recentemente e postei uma foto no meu stories com ele, e várias meninas perguntaram qual era a cor do batom. Então, é esse aqui, Avelã da Ricoste. Pra quem nunca usou batons da Ricoste, eu vou comparar eles com os batons da Vult, os batons mate da Vult. Eles têm a mesma consistência, o mesmo aspecto. Eles são bem grossos na hora de aplicar, assim, eles depositam bastante. E esse aqui foi o primeiro batom da Ricoste que eu usei, e tô gostando muito. Como eu disse, a qualidade é muito boa, ele fecha a cor super bem na primeira aplicação. Vem bastante produto no aplicador, né? E essa cor aqui é maravilhosa, eu adoro, tô apaixonada, e tô usando direto também. Então, pras meninas que perguntaram lá no Insta, é esse aqui, Avelã da Ricoste. Próximo batom favorito é o Cherry Metallic, Cherry Metallic, da Dylos. Esse batom aqui, ele é metálico, gente. Então, ele é um batom mate, metálico. Então, ele é super seco, mas como ele tem uns brilhinhos, ele dá a impressão de ser um batom mais hidratante. E ele tem um efeito super aveludado nos lábios, e ele também tem uma cobertura muito boa. Esse aqui é 12 horas, então ele dura bastante nos lábios. E eu gostei muito dessa cor, fazia bastante tempo, assim, que eu não usava batons mais rosas, assim, enfim, né? Cores mais fortes, mais vibrantes. E esse aqui é um batom que eu tô gostando bastante, até pelo fato dele ser, assim, diferente, ser mais metálico. Eles estão com uma nova fórmula, né? Então, eles têm agora uma cobertura extrema e um efeito aveludado. Então, a Dylos tá evoluindo aí no quesito batom mate, porque foi um dos primeiros a começar, assim, né? Com os batons mate. E esse aqui é muito bonitinho. Tô amando. E o próximo batom que eu tô amando, que eu tô usando demais, inclusive, demais mesmo, é o 31 da Latica. Mais um da Latica que eu trago pra vocês, porque realmente a qualidade é muito boa, a durabilidade é muito boa, a cobertura também. Então, eu tô amando essa marca. Os batons são realmente muito bons. E eu tô amando essa cor. Ele é nude, mas ele tem um fundinho, assim, roxinho, mais frio. E eu gosto bastante. Eu tô usando direto, no dia a dia. Inclusive, teve um vídeo que uma menina disse Ah, não! Esse batom, de novo, não! E eu digo sim, de novo sim. Porque eu tô adorando esse batom. E é isso, amores. Esses são os batons líquidos mate do momento. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem gostei pra eu saber que vocês gostaram e pra eu trazer mais dicas de batons aqui pra vocês. E também se inscrevam no canal, que só se inscrevendo, vocês vão receber os próximos vídeos por aqui, tá bom? E claro, me sigam no meu Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar e me seguir lá pra me acompanhar em tempo real. Então, tudo que eu tô fazendo. Eu sempre posto bastante vídeos no Stories, converso com vocês por lá. E claro, pra acompanharem as minhas fotos, que eu adoro fotos, tá? E é isso, meus amores. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!